O Vinho Madeira voltou a ganhar prestígio, recuperando notoriedade, volume e ambição. Muita dessa recuperação de imagem e capacidade de renovação é devido ao mérito de Paula Cabasso e à equipa incrivelmente motivada que conseguiu criar no Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira. O tema vinho tem sido tratado de forma demasiado idêntica nos meios generalistas. Lúcia Gonçalves, atual coordenadora da redação da SIC no Porto, é das mais lúcidas jornalistas a abordar o vinho, percebendo que cada exemplar tem uma história que convém partilhar. A série de reportagens Famílias Vintage, emitida no Jornal da Noite, denota uma sensibilidade e apuro ao alcance de poucos. Filho de José Rosas e bisneto de Adriano Ramos Pinto, o fundador da Casa Homónima, Jorge Rosas prepara-se para assumir o lugar de Administrador-Geral da Ramos Pinto, casa que já foi da família e que pertence hoje ao grupo francês Roderar. A par das novas responsabilidades, mantém-se à frente do projeto pessoal, os vinhos da Toria Chan, que conquistam uma notoriedade crescente graças a um estilo muito próprio. Tem sido alguém fundamental na afirmação internacional dos vinhos portugueses no influente e decisivo mercado norte-americano. Rui Abcacis decidiu agora criar a empresa Obrigado Vinhos, colabrando com vários produtores na estratégia, imagem, branding e colocação de vinhos nos Estados Unidos da América. Obrigado. 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 Obrigado.